Tá uma arranca-rabo lá no PL e principalmente aí por conta da eleição que vai ter pro Senado agora em 2024, né? Eu ia falar em 2023, por conta da cassação iminente aí do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um zumbi hoje praticamente em Brasília, viu? Todo mundo já trata ele como um ex-senador em atividade, ou seja, ele tá ali fazendo hora extra, já era pra não tá mais lá. E já se fala abertamente, eu fico imaginando como deve ser o constrangimento do senador Moro de passar sim pelos outros e saber que seus colegas já estão articulando candidaturas pra eleição que virá pra sua própria vaga. Tá ruim a situação dele. Pois bem, eis que o Bolsonaro recebeu uma notícia que ele não gostou, que é a pessoa que mais tem chance de ganhar do Lula em 2026, e olha, atenção isso em toda a esquerda, a pessoa que mais tem chance de ganhar do Lula é a Michele Bolsonaro. Mais do que o Jair. Então, pela primeira vez, tem pesquisas internas do PL que mostram que o nome da Michele Bolsonaro tem mais potencial do que o do Jair Bolsonaro. Potencial de voto é diferente de você estar na frente da pesquisa. Potencial de voto é o seguinte, olha, candidato tal, você votaria com certeza, ou seja, é o único que você votaria, ou você poderia votar, ou você não votaria, ou você não votaria de jeito nenhum, nem que fosse o único. Ou seja, é... Nisso aí, a Michele já passava o Bolsonaro porque o poderia votar da Michele, ganhava do Bolsonaro. Porém, pela primeira vez, a Michele passa o Bolsonaro em outras partes da pesquisa qualitativa. Não, eles não falaram em porcentagens, tá? Mas, nas pesquisas, pela primeira vez, aparece ali, ó, se a Michele fosse candidata hoje contra o Lula, ela teria um desempenho melhor do que o Jair Bolsonaro, o que é preocupante, muito preocupante pra esquerda, porque ela fala com um público que o Bolsonaro não fala, tá? E lembra que campanha e tal, com redes sociais bombando e tudo mais, é diferente. Se atacar a Michele do que atacar o Bolsonaro, ainda mais que ela joga, faz aquilo que a extrema-direita faz, que é jogar a carta do machismo, de coisas assim, que eles são os piores disseminadores dessas coisas, mas eles jogam pra se defender. E aí eles conseguem, até que parte da direita hipócrita consiga apoiá-los. Tem uma parte aí da direita, Globo, que só tá esperando o próximo nazifascista parecer que não seja o Bolsonaro, um pouquinho moderado, pra falar, venha, venha, vamos agora bater forte no governo Lula, tá? Saiba disso. Então, preocupante. E o Bolsonaro não gostou nada, porque o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro não quer que a Michele seja candidata à presidência. Ele chegou a falar no ano passado em Orlando, ele estava há três meses sem se ver, havia três meses, eles não se viam, e o Bolsonaro falou, a Michele, a candidata ao executivo, não será. Falou na cara dela. Porque ele sabia que ela queria ser, e ele falou na cara dela, em público, pra todo mundo ver, ó. Se ela insistir, veja, eu já mandei, não sei. Ficou aquilo ali. Pois bem, o tempo passou, e a Michele foi costurando nos bastidores, e hoje, lá no PL, já se falou, ó, provavelmente a candidatura aí em 2026 deve ser da Michele Bolsonaro, a não ser que alguma coisa aconteça. Eu, Thiago, espero que ela esteja presa em 2026 pelos crimes aí que cometeu no governo Bolsonaro. Veremos o que as investigações dirão sobre isso. Mas a situação não tá nada boa, ainda mais que a popularidade do Lula segue caindo. Eu tô falando aqui várias vezes, a esquerda tá levando uma surra nas redes sociais. É uma surra mesmo, assim. Mesmo. Eu vejo gente aí, comemorando alguns resultados nas redes sociais, que eu fico com vergonha alheia, tá? Eu vou falar. Só o Nicolas Ferreira, ele sozinho, nas redes sociais, ele ganha de todos os parlamentares do PT, juntos. Juntos. Então, se põe aí 60 parlamentares contra o Nicolas, ele ganha o alcance de todos eles juntos. Se você juntar o Nicolas e a Michele, ferrou. Ferrou. Só o alcance deles. Eu não vou nem comparar o alcance do Bolsonaro com o do Lula, porque o Bolsonaro sempre teve alcance maior. Alguns falam, mas a esquerda tá melhorando pouco a pouco. Mas eu se esperava uma melhora mais rápida, porque o que tá se desenhando aí pra 2026, é a Michele vir com muita força. Se não for ela, alguém que vai chegar com muita força mesmo. Uma força que eles não tinham em 2022, que é a força de ter muito mais alcance no Instagram. Eles não dominavam o Instagram em 2022. Em 2024, eles dominam. E aí, em um ano e quatro meses, eles passaram a investir muito aí na rede social mais utilizada, e eles dominam. Eles também não dominavam o TikTok. E hoje, em 2024, eles dominam. Essa é a verdade, tá? Quem tinha maior alcance em toda a esquerda no TikTok era eu, o Thiago. E eu parei de usar, porque o meu TikTok não aparece mais pra brasileiros, que eu não tô no Brasil porque eu sofro perseguição e não posso estar no Brasil. Olha só. Então, a maior audiência da esquerda no TikTok não está lá mais já faz um ano. Eu publico no TikTok e não aparece pra quase ninguém. Então, veja. E não apareceu outro. Não tem ninguém aí que... Nossa, tem a mesma audiência que o Thiago. Não tem. Ninguém nem chega perto dos 50, 60 milhões de visualizações que eu tinha por mês. Ninguém chega. Pois bem. Enquanto isso, o que acontece? O Bolsonaro tá irritado, porque ele não quer a Michele. O Bolsonaro tem medo do seguinte. Se acontece alguma coisa com ele, preso, os filhos vão começar a brigar com a Michele. Se é que não esteja... Ele acha que ele vai ser preso, os filhos não. Santa inocência, nessa altura do campeonato. Tá. Aí, ele imagina o seguinte. Vai ter um embate muito forte ali na família Bolsonaro. E se a Michele sair vencedora, porque a Michele vai ter apoio de parte aí de setores da grande mídia, que estão só ali esperando o próximo nome da extrema-direita passar pra embarcarem aí. Os mesmos que embarcaram no bolsonarismo em 2018, tá? Os mesmos. E olha, é o tipo de coisa que parece ser de família, viu? Vem da educação aí que tem. O Tiririca, Tiririca, deputado bolsonarista. Eu lembro no dia do golpe contra Dilma, lembro até hoje disso aí. Eu tava assistindo noticiário, noticiário todo antipetista. No Globo News tava uma festa, clima de festa no Globo News. Foi um domingo. Sessão da Câmara dos Deputados, no domingo. E ali naquele dia de manhã diziam, olha, o Lula conversou aí com o deputado, fez aí a... ele mesmo conversou, e o Tiririca garantiu que vai votar contra o impeachment, tudo mais. Ele vai garantir aí pro Lula. E aí alguns também garantiram. E aí chegou na hora, Tiririca votou a favor. Que coisa, né? Golpista Tiririca, do PL, do Bolsonaro. O Tiririca foi eleito com 1 milhão e 300 mil votos. Na última eleição teve só 71 mil. Na próxima, provavelmente, o Tiririca não conseguirá se eleger, tá? O Tiririca foi eleito em São Paulo, na rabeira dos votos da Carla Zambelli. Saiba disso. A Carla Zambelli elegeu o Tiririca. Se a Carla Zambelli é cassada, o Tiririca perde o mandato, tá? Ou se o Eduardo Bolsonaro for cassado, o Tiririca perde o mandato, tá? Saiba disso. E aí o que aconteceu? O Tiririca foi alvo aí da polícia, virou casa de polícia, porque ele enfiou o dedo no bumbum de uma pessoa, deu uma dedada, o Tiririca no bumbum de um ajudante. Ele tava num condomínio de luxo em São Paulo, parece que ele não mora lá, mas ele estava lá, e aí tinha um dos ajudantes da portaria. O Tiririca achou de bom tom chegar, passar assim e fazer assim pra ele e dar risada. E aí os companheiros de trabalho dele também todos eram risados e caíram na gargalhada e passaram a fazer piadas com ele. Isso aí é importunação sexual. Importunação sexual, um a cinco anos de prisão. Agora vem a parte mais legal disso tudo. Se o Tiririca é condenado a mais de quatro, ele perde o mandato, tá? E ele é tornado inelegível. Ai, ai, ai. Tiririca bolsonarista. A parte que mais me chocou quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, Tiririca importunação sexual por ficar colocando o dedo no... Olha só que coisa. Eu lembro que quando ele virou candidato, todos falavam, é o palhaço Tiririca. Até então ele era humorista, de repente virou palhaço. Mas tá, realmente, de palhaçada aí, tá que tá. O Tiririca, no caso, ele não tem patrocínio porque ele é político, mas o Tiririca, se for condenado, a coisa do Tiririca piora, porque ele pode perder o mandato. E, pelo depoimento aí da vítima do Tiririca, ele não vai tirar o processo, não, viu? Ele não vai arredar o pé, não. Ele foi pra... Ele demorou uns dias. Aconteceu no dia 29 de fevereiro. Ele demorou quase uma semana e ele foi pra delegacia já com advogado pra representar, pra falar, ó, não, quero saber, não. Já com câmera de segurança, que prédio tem câmera, né? Então já já veremos vídeo aí do Tiririca. O pior é que ele fez achando que tava na quinta série, né? Aí faz o cara amigo dele, sem permissão, o cara em trabalho, em serviço, mas o trabalhador em serviço. A gente sabe, porteiro na Europa, até se pode falar, nossa, ganha muito bem. No Brasil não é o salário que você fala, nossa, é milionário, é rico. Então o cara lá, humilde, no trabalho dele, ele é ajudante ainda do porteiro, humilde e tal, no trabalho dele, pra ficar sendo humilhado aí por um cara milionário, nem ferrando, né? Nem ferrando. Que bom que é um cara que tem consciência, que falou, ó, vou pra cima dele sim. Mas se ferrar, tô aqui. Tem gente que acha que a pessoa tá lá no trabalho dela pra ser humilhada, pra passar por qualquer coisa. E não é assim. E não é assim. Ainda mais o Tiririca que saiu também, era bem pobre, ficou rico, devia saber. Porque não é pra sair humilhando aí as pessoas. Não sabe. Não ensinou também o filho dele, que você vê aí que o filho dele fez coisa até pior. E olha, quando o cara faz isso na frente de trocentas câmeras pra milhões de pessoas verem, você começa a imaginar o que esse cara não faz quando não tem câmera alguma. Ou, se só tiver uma câmera aqui e outra ali, ele sabe que não tem milhões de pessoas vendo. porque olha, você fica assim, estranho, estranho. Então você vê.